Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim gente, que esteja tudo bem com cada um de vocês Pessoal, quero aqui estar mandando um beijo e um abraço para todos vocês, irmãos inscritos E que Deus abençoe gente, a vida de cada um de vocês Com muita paz, muita saúde, muita felicidade, tá certo? Desde já, gente, eu quero estar aqui desejando para vocês, né? Um ótimo domingo de Páscoa, que é amanhã, hoje é sábado Hoje é sábado da aleluia, né? Um ótimo sábado da aleluia para todos vocês E um ótimo domingo de Páscoa, cheio de bênção na vida de vocês E muita alegria, muita saúde, muita paz, não é isso? E principalmente Deus na nossa vida, né gente? Primeiramente, acima de tudo, sempre Deus, né? E gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a instalação do meu banheiro Como foi, né? Que o rapaz veio instalar, foi quarta, meu Deus Foi, quarta-feira Ele veio, foi quarta, quinta Minha gente do céu, foi Ela está toda braiada Se eu não me engano foi, foi quinta-feira mesmo que ele veio Foi quarta ou quinta Só que não deu para mim gravar, né? Aí eu vou estar gravando hoje para vocês Ontem eu ia fazer esse vídeo, mas ontem eu fui para a casa de mamãe, né? Sexta-feira da paixão Eu já estou até esquecida qual foi o dia que a gente não veio Mas se eu não me engano Foi de quarta para quinta Mas eu estou achando que foi quinta mesmo E na sexta, é, foi na quinta E na sexta eu fui para a casa de mamãe Que foi ontem, né? Aí eu vou estar toda atrapalhada, gente Gente do céu, tem dia que a gente Se passa ni data, ni dia Não sei vocês, mas tem dia que eu digo assim Meu Deus, hoje é quanto do mês? Aí eu fico caçando, procurando Até quando eu me lembro Às vezes eu me perco no dia das semanas Às vezes eu digo assim Hoje é terça ou é quarta? Ontem eu estava no sentido que ontem era sábado E hoje ia ser domingo Aí eu estou no sentido que hoje é domingo Deixa que amanhã ainda é domingo Meu Deus do céu, não sei nem Mas os feriados que deixam a gente toda atrapalhada Aí, gente, eu vou estar aqui mostrando para vocês Como ficou meu banheiro A instalação, né? Do chuveiro Que eu ainda não mostrei a vocês Vou estar mostrando aqui para vocês Vou fazer um bolinho E vou estar compartilhando com vocês Espero que vocês gostem do vídeo Gente, vou deixando aí o joinha Está certo para mim Para o meu vídeo Que me ajuda bastante E bora para o vídeo de hoje, né, gente? Gente, eu estava aqui sentada no banco Aí eu vi uma coisa fazendo zoada Dentro do fogo de lenha Olha quem era, pessoal O Lili entrou aqui dentro Deixa eu desplacar aqui Que eu vou fazer o fogo Neste tanto Que eu vou fazer um bolinho Aí, bem cedo eu tirei a cinza E quando acabar Já deixei os plásticos aqui Para poder fazer o fogo Minha gente do céu Olha a cor de Lili, pessoal Olha Espiar a cor O que é que eu vou fazer com o Lili? Dá banho uma hora dessa, Lili Meu filho Meu filho está dentro da cinza Gente, ela entrou aqui dentro Aí eu fui batendo Eu vim olhar o que era Era Lili Gente do céu Olha a cor de Lili Olha, Lilizinha Olha para o pessoal Mamãe Olha, gente Olha a cor de Lili Gente, de caivão Vou ter que dar um banho agora Lili Eu achei muito engraçado, viu? Dormindo dentro da cinza, mulher Olha a cor Meu Deus do céu Como está suja, mamãe Olha, gente A cor, minha gente Pelo amor de Deus Espiar a preguiça Procurando o que eu padecer Eu agora achei graça de Lili Que coisa fofa Da mamãe Mamãe vai dar um banho Para tirar essas cinzas Está muito preta Não dá certo não De grude Pessoal Eu agora Inventei, né? De fazer um bolo, gente Me deu vontade Para comer amanhã Domingo de Páscoa, né? Aí já comecei a bater aqui Mostra aqui, Bruna Olha, gente Como está amarelinho Que eu botei ovo de capoeira, né? Aí coloquei aqui Quatro ovos Coloquei Minha gente Eu não meço bolo, não Mas foi a base De umas três xícaras de açúcar Que eu vou fazer de um quilo Que eu sempre gosto de fazer De um quilo, né? Aí foi umas três xícaras de açúcar Se botar menos açúcar Aí fica muito enxuto O bolo e eu não gosto Eu gosto de bolo molhadinho E o que faz ficar molhado Ligadinho o bolo É o açúcar, né? Aí eu coloquei Três xícaras de açúcar Bem cheia Quatro ovos E uma margarina De 250, né? Vai estar aqui E coloquei um pouquinho De vinagre Que é para o ovo Não dar aquele cheiro, né? No bolo Aí já bati, gente Agora eu vou botar a massa Gente, eu já botei aqui A farinha de trigo Ó, deixei ela assim Um pouquinho dura, gente Porque eu vou botar Leite de coco Eu passei um coco Raspei o coco, ó Tá aqui Acabei de raspar ele Aí eu dividi Um pouquinho eu passei E um pouquinho Vou deixar aqui Para botar o pozinho Aí eu vou colocar O leite de coco Pessoal, uma vez Eu fiz assim Não foi, Bu? Uhum E é muito bom Com leite de coco Leite de coco E leite de vaca, né? Só mistura Esse, é O coco Eu não passei Não foi com água, não, gente Foi com leite Leite de vaca Eu botei um pouquinho De leite E passei o coco Esse é um bolinho De trigo com coco É muito bom Pronto, já dei Uma batidazinha, gente Então eu vou colocar assim, ó Embora que já tenha Um pouquinho do pó Que eu bati, né? Aí eu já botei com tudo Eu vou botar só um tiquinho Assim ou tá todo não, né? Porque senão fica Com muito coco Mas Quanto mais coco, melhor Mas tá bom Isso aqui eu guardo Na geladeira No congelador Porque quando Eu vou se cascar outro, gente Porque eu tenho uns coca ali Para se cascar Aí eu vou raspar uns E vou guardar na geladeira Numa sacolinha Porque quando eu precisar Assim no óleo de avexano Já tem na geladeira, né? Que no congelador Ele conserva Pessoal Eu já botei aqui, ó No forno, né? Ó, gente Como ficou Agora é só fechar Ajeitar o fogo E esperar assar, né? Ó, gente Aqui o fogo Eu vou colocar mais lenha, né? Que eu fiz ele Aí cozinhei o que tinha De cozinhar Agora para meio dia E deixei aqui Esses pauzinhos para ir pegando Agora eu vou ajeitar ele Botar mais lenha E assoprar Pronto, gente Já botei mais lenha Aqui no fogo Tampei aqui, ó Que eu não vou cozinhar Nada agora, né? Que é para poder o fogo Vou ir lá para trás E agora Vou assar meu bolinho, né? Pessoal O rapaz já veio fazer A instalação do banheiro Já foi colocado o chuveiro Ele gosta de amarrar Esse fiozinho Que ele disse que Por conta que o chuveiro Fica fazendo Faca de barulhozinho Aí fica balançando Aí ele disse que Amarrando esse fiozinho O chuveirinho não Balança Sabe para ele amarregendo Aí ele amarrou, né? Ó, gente Já fez a instalaçãozinha, né? Pronto Meu chuveiro está instalado Aí aqui está a chavezinha, né? Vou botar no quente ou no frio Ele está no frio Porque está muito quente Está chamando banho Tomando banho no frio, né? Está muito quente, gente Está aqui Aí, pessoal Essa semana eu vou pintar Essa semana eu vou A partir de segunda-feira Eu vou começar a pintar aqui O banheiro, né? Mas eu quis mostrar a vocês Logo o chuveiro instalado, né? Aí Mas quando for segunda-feira Que eu começar a pintar Eu vou mostrar a vocês Como ele vai ficar bonitinho Pintadinho Sim, pessoal E também eu quero mostrar aqui A vocês A cerâmica do chão Que é antiderrapante, né? Ó Ela é antiderrapante Está certo, pessoal? Que eu esqueci de dizer a vocês E tinha lá nos comentários Perguntando Mandando ter cuidado, né? Quando for tomar banho Mesmo quando for Mesmo ela antiderrapante Também a gente tem que ter cuidado Porque de todo jeito A cerâmica é lisa, né? Mas ela A da parede é lisinha Ela é mais lisa do que a do chão, né? A do chão Ela é carrasquentazinha Aí eu quis assim Eu comprei ela A parede lisa E a do chão Eu comprei antiderrapante Já por conta Que eu tenho medo de cair Mas mesmo assim Eu já notei Quando eu estou lavando Ou tomando banho Ela ainda fica lisa Mas é mais pouco Que ela assim Se fosse assim Em armário Misericórdia Ela só leva um baque, né, gente? Por conta do shampoo Porque a gente Quando vai lavar o cabelo Fica muito liso os pés Mas ela é antiderrapante Está certo, gente? Também, pessoal Vim mostrar aqui A vocês aqui fora, né? O fio que foi colocado Que é aquele fio Que evita de dar Descarga elétrica, né? O fio terra Eu acho que é assim que chama Mas é O fio terra, gente Eu coloquei Quando eu comprei as coisas Para o banheiro Eu não sabia Que tinha que colocar E vocês me alertaram, né? Que tem que colocar Aí eu falei com o rapaz E ele disse É, tem que colocar Aí eu disse Ah, por isso que eu não comprei Comprei só o chuveiro E aquele disjuntor, né? Que eu não sabia Aí eu fui na rainha E comprei as coisas Que precisava para ele colocar Aí quando ele veio colocar Ele já Já estavam as coisas Aqui que eu tinha comprado Aí ele botou Aí eu vou estar mostrando Aqui para vocês Está certo, pessoal? Pronto, gente Ele colocou aqui, ó Vem de lá De cima, está vendo? Vem de lá De cima do chuveiro Né? Passou lá Por o canuí Está aqui Que já fica bem na cozinha Aí desceu aqui, ó Ele até apregou Uns grampinhos aqui Por conta dos bichos Não está se esfregando Na parede Porque as ovelhas Gostam de estar Se esfregando na parede Aí para não arrancar, né? Aí está aqui Ó Aí aqui ele fez Uma coisinha de cimento E tapou Porque no caso Aquele ferro Que vem Com aquele parafusinho Ficou aqui embaixo No chão Enterrado, né? Aí esse fio Já pegou naquela poiquinha Que tem um parafusozinho Quando você chamar o nome Aí ele cobriu aqui Por conta dos animais Porque tem cachorro Tem ovelho E elas gostam De estar passando por aqui Pisunhando Aí ele com medo Delas pisarem em cima Aí ele fez Essa partezinha de cimento Né? Para evitar Dos bichos pisarem em cima Pronto Aí o fio terra, né? Gente Foi colocado Graças a Deus O chuveiro está pronto Isso aqui, gente É tudo para ajeitar Um pedaço de cano O rapaz ainda vem Segunda-feira Terminar umas coisas Aí eu deixei aqui Que ele ainda vai precisar Ó, pessoal Por aqui está assim Hoje bem quente Muito quente, gente Hoje o calor Tem que suportar Muito quente mesmo Pense nos dias quentes, gente Que está Aí Está assim, ó Ó, pessoal Está bem bonito Agora que está começando A ventar um pouquinho Mas Por isso que eu não corto Esse pé de carrapateira, gente Porque aqui serve de sombra Até para as galinhas Os cachorros As galinhas gostam De estar aqui debaixo Já lavei roupa, gente Olha Está vendo? Já estendi aqui Aqui eu vou limpar, gente De novo aqui Esse terreiro Essa semana Está cheio de mato Está tudo cheio de roupa Lavadinha Ó Está vendo? Como está por aqui Isso aqui, gente É uma máquina Que deixaram Que estava ajeitando A estrada aqui Essa semana Vinha a ajeitar Aí ajeitaram uma parte Aí ficou ainda outra parte Ainda tem aqui para baixo Para eles ajeitarem Porque aqui tem muito movimento Nessa estrada, né? O pessoal que tem terreno Aqui para baixo Eu acho que essa semana Também eles vão ajeitar Mas aqui vem da rainha Eles já ajeitaram Aí eles guardaram aqui, ó Porque segunda-feira Eles vão começar de novo Aí tem duas máquinas aqui Para poder ajeitar as estradas Aí eles guardam aqui Porque aqui é grande E tem espaço, né? Aí eles botam aqui Aí pronto, gente Aqui está assim hoje Graças a Deus Um dia muito bonito, né? De sol, muito quente Mas faz parte Porque é verão Aqui ainda não pegou Inverno não Ainda, né? Chove mais Ainda não é inverno não Pessoal, o bolo já assou Olha, gente Como ficou lindo, né? Todo igualzinho Bem assadinho, gente Ó Ficou uma beleza Agora eu vou desenformar ele, né? Pessoal, desenformei ele Botei na boleira, né? Ó, gente Ele está tão fofinho Ó Que laxou aqui, ó Quando eu fui tirar ele, né? Quando ele foi sair da forma Aí ficou bem assadinho Olha os lados, gente Como ficou, né? Ficou uma maravilha Bem assadinho Só aqui que quis quebrar Mas não quebrou, não Aí quando eu for partir o primeiro pedaço Eu já tiro daqui Para ele não se abrir Porque ele está bem fofinho, né? Mas ficou muito bonito Depois, quando ele esfriar Eu vou partir aqui um pedaço Para vocês verem, né? Pessoal Voltei aqui com vocês Para mostrar o bolo, né? Ó, gente Como ficou Ó, eu parti Eu encerrei, gente O vídeo com ele quente, né? Aí depois eu disse Não, eu vou mostrar ao pessoal Como ele ficou Que eu esqueci de partir Ficou bem fofinho, gente Olha Como ficou fofinho dentro Né? Ele ficou dessa corzinha Porque o açúcar Era um pouquinho escuro Não era daquele açúcar Branquinho de tudo E o ovo de capoeira Aí por isso que deu essa cor Mas ficou muito gostoso, gente É muito bom bolo de trigo com coco Aí, gente Aqui como ficou o meu bolo Aí eu encerrei Ele inteiro Porque eu não tinha partido, né? Mas eu vou colocar aqui O pedaço Antes de eu encerrar o vídeo Tá certo? Pronto, pessoal Esse foi o meu vídeo de hoje Mostrando aqui, né? A instalação do meu banheiro Como ficou Fazendo um bolinho, né, gente? Para nós comer agora Domingo de Páscoa Amanhã, né, Bú? É Se Deus quiser Né, Bú? O coco ficou choroso, não foi? Ficou A coco Quando é, gente? O cheirinho de coco Espero que vocês tenham gostado, gente Da minha receita O bolo ficou muito bonito Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser E assim o Jéssico nos permitir Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem tosse com Deus Tchau, pessoal